Com o tema, com Maria vivamos nossa vocação com o coração ardente e os pés na missão a Diocese de Coruatá celebra nesta segunda-feira 16 de outubro a sua quinta noite de festa em honra a sua padroeira Nossa Senhora da Piedade a missa presidida por Padre Justênio contou com a presença de centenas de cristãos católicos fiéis devotos de Nossa Senhora da Piedade desde o dia 12, todas as noites vem acontecendo terço, ladainha e celebrações de missas em seguida tem muitas atrações folclóricas e muitas barracas com comidas típicas atendendo os cristãos católicos que passaram por aqui durante essas cinco noites de festa muita animação, muita alegria e o povo de Deus fervoroso participando da festa da sua padroeira Nossa Senhora da Piedade é uma alegria celebrar aqui com todo o povo da catedral aqui é minha área também porque eu nasci aqui, sou do centro da cidade e tenho um carinho muito grande pela catedral e hoje chegou o dia de celebrar junto com o povo de Deus e também as crianças do Colégio de Orcesano As pessoas que ainda não vieram nenhuma noite participar do festejo fica o convite para participar das outras noites que se seguirão Vou dizer para vocês, está perdendo, a festa está belíssima e está faltando você, vim participar da nossa alegria desta festa tão bonita e em honra a Nossa Senhora da Piedade A primeira que anunciou foi a Virgem Maria Eis aí meus irmãos, uma imagem de Nossa Senhora da Piedade que recebe em seus braços o seu filho amado Aqui ao lado da catedral Nossa Senhora da Piedade na travessa Quintino Bocaiuva estão localizadas as barracas com comidas típicas adereços religiosos e muitos artigos religiosos que são oferecidos para os participantes do festejo adquirirem para levarem como lembrança do festejo de Nossa Senhora da Piedade no ano de 2023 Essas barracas funcionam sempre após as celebrações muitas comidas típicas você encontra por aqui então sempre após as celebrações nós convidamos os participantes do festejo a visitarem as barracas aqui ao lado da catedral Nossa Senhora da Piedade e degustarem os diversos produtos que são oferecidos aqui nas barracas Essa aqui é a barraca da... Artigos religiosos Artigos religiosos, é da paróquia? Sim, da paróquia Nossa Senhora da Piedade Aqui tem livros, tem... Livros, texto, tem escapulário, cordão, liturgia, bíblia Livros com a história da diocese, livros com a história de Dom Reinal Temos também catecismo Nós estamos aqui na barraca da Dona Helena que ela também está vendendo no festejo de Nossa Senhora da Piedade Aqui nós encontramos, além de mingau, temos o que tanto aqui, Dona Helena? É, bolo de puba e coxinha, refrigerante, retibu, água com gás, água sem gás, refrigerante, coca-cola de latrinha, de um copo de um real, um copo de refrigerante de um real, coca-cola e Jesus Aqui é a barraca da Capela da Divina Misericórdia aí Do lado, o Igarapé é grande O Igarapé é grande É É